Mais você foi apresentado por Belo Alimentos, o sabor que todo mundo ama. TV Morena, com você. Olá, muito bom dia. Feriado de dois de novembro, dia de finados. É um dia de movimentação intensa nos cemitérios da cidade. Passamos por alguns hoje de manhã, muitas pessoas deixando ali as homenagens, a saudade que fica, né, dos nossos entes queridos também, algo que fica sempre como uma boa lembrança, um sentimento de alegria por ter convivido com eles aqui nesta passagem pela terra, pela vida. Saudade, olha aí, ó, a palavra em destaque em alguns dos cemitérios da capital. Agora, por onde passamos também esta manhã, em alguns dos locais? Ouvimos a reclamação de que nem tudo estava em ordem para receber os visitantes, viu? Tô falando de limpeza e já já a gente traz, inclusive, imagens. Linhas extras de ônibus e tarifa mais barata para esse dia 2 de novembro. Mas algo chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho, que faz fiscalizações em dias assim. Não houve flagrante de trabalho infantil este ano. Agora, este feriado de finados é o mais frio dos últimos 60 anos e o frio vai continuar por mais alguns dias aqui no estado. Dois dias depois da decisão da justiça para que a Polícia Rodoviária Federal providencie a liberação das rodovias, algumas estradas ainda tiveram bloqueios hoje. Na 060, temos imagens do momento do desbloqueio, quando o fluxo ainda seguia normalmente, mas o Oswaldo Nóbrega está de olho nesta situação de momento. Oi, Oswaldo, bom dia. São 10 horas e 47 minutos. Quais as informações deste começo de jornal? Oi, Bruna, bom dia a todos que acompanham o MS1. Bruna, neste feriado de finados, existem apenas dois pontos de bloqueios nas estradas federais que passam por Mato Grosso do Sul. Um em Dourados e outro em Maracajú. Já nas rodovias estaduais, a situação é de normalidade. Todas as pistas foram liberadas nas estradas estaduais. daqui a pouquinho a gente traz as atualizações de momento aí das rodovias. Como em Coxim, né, Oswaldo, que nós temos manifestantes no entorno da pista, mas o fluxo dos veículos acaba seguindo ali pela 163. Você vê imagens ao vivo das câmeras da CCR. Ministério da Justiça disse que mais de 900 motoristas foram multados por bloqueios em rodovias federais no Brasil. Aqui no estado, a PRF não divulgou números, mas disse que está cumprindo a determinação e que multas já teriam sido aplicadas. No sul do estado, o motorista fura bloqueio, tem carro depredado e quase é agredido. Isso numa rodovia estadual, onde o Oswaldo Nóbrega já trouxe pra gente que a PMR diz que não há mais bloqueios nas estaduais. Mas você vai ver como foi esta cena aí, ontem, aqui em uma das estradas de Mato Grosso do Sul. Hoje não tem aula, dia de descanso, mas pra quem tá se preparando pro Enem, tem uma inspiração, viu? Alunos de uma escola de Campo Grande foram destaque em um concurso de redação entre estudantes do ensino médio da rede pública de ensino. Fiquei, tipo, realmente muito feliz, porque, principalmente porque eu não esperava, foi uma grande surpresa pra mim. Sempre que tem uma oportunidade como essa que teve, né, os professores, os diretores, eles ficam animados em ver a gente participando disso. Quanto mais pratica, melhor fica. Isso e mais agora no MSU. Vem com a gente. Olá, mais uma vez, bom dia. Já estamos entrando, na verdade, no terceiro dia de manifestações, né, pelo Brasil, em algumas rodovias federais e também em rodovias estaduais. Neste comecinho de jornal, hoje é, inclusive, feriado, muita gente faz uma agenda de programação, alguns tinham como ideia pra fazer até viagens aqui pelo estado e tudo tem que ser muito bem pensado, Oswaldo, porque embora não tenhamos aí pontos de completo bloqueio entre manifestantes, ainda há muitos pelas estradas, o alerta tem que ser mantido, principalmente entre motoristas e motociclistas, não é? Bom dia a você.